A Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira um projeto de lei que torna o cristianismo uma manifestação cultural brasileira. Os cristãos estão diretamente ligados ao desenvolvimento e à história do Brasil. A influência cristã está presente nas artes, no ensino, na cultura e na política do país. O projeto aprovado na Câmara é um alternativo do texto apresentado pelo deputado federal Júlio César Ribeiro. No plenário, o parlamentar destacou a importância do cristianismo para a sociedade brasileira. Não há dúvida de que o cristianismo se encontra profundamente enraizado na cultura de grande contingência do povo brasileiro, em seus valores, em inúmeras manifestações culturais. Já o deputado Joaquim Passarinho lembrou que a vivência profunda do cristianismo é a solução para o fim dos conflitos entre os povos e nações. O cristianismo representa caridade, humanidade, fraternidade. Talvez isso que o mundo inteiro precisa, não só o Brasil. Se tivermos realmente encarnado nesse propósito de viver o cristianismo, com certeza não teríamos guerra no mundo, não teríamos os confrontos que nós temos que ter. O cristianismo é a base da sociedade brasileira e está presente no país desde a fundação. Com representantes em todas as classes sociais, tem papel fundamental nas discussões de políticas públicas nos três poderes da República. De acordo com o último censo, representa 86% da população do país. Para o professor Felipe Aquino, a aprovação do projeto é relevante. Ele também destaca o papel fundamental da Igreja Católica na formação do Brasil. De fato, o Brasil nasceu no berço cristão. A primeira celebração que houve aqui no Brasil foi a Santa Missa, celebrada por Frei Henrique de Coimbra. E muitas outras coisas aconteceram em termos de cristianismo no Brasil. O Brasil foi todo ele colonizado pelo cristianismo. Vieram para cá os jesuítas, e depois vieram também os franciscanos, agostinianos, enfim. E o Brasil foi evangelizado pela Igreja Católica. Para entrar em vigor, o projeto aprovado na Câmara ainda precisa de nova análise no Senado e da sanção presidencial. E o Brasil foi o Brasil foi o Brasil.